Este acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira. Um caminhão carregado de ração bateu contra o guarda-reio e tombou à margem da PR-493, próximo da ponte do rio Vitorino, em Itapejara do Oeste. Informações dão conta que o condutor não sofreu nenhum ferimento e dispensou atendimento do SAMU. Ele vinha de Santa Catarina e seguia para a Coronel Vivida, onde entregaria a carga. De acordo com o motorista, no momento do acidente chovia bastante.